Pois é, após 72 horas do falecimento, o corpo de Carlos Augusto Silva Fraga, conhecido como Dade Charada, não foi enterrado ainda. Isso porque a decisão da Justiça determinou que o Instituto Médico Legal realizasse um novo exame necroscópico para analisar a causa da morte. A decisão do juiz teve um parecer favorável do Ministério Público Estadual, já que a família apresentou imagens que indicam alguns hematomas no corpo do detento. A família acredita ainda que Charada possa ter sido assassinado, porque estaria recebendo ameaças. A decisão liminar não foi cumprida até o início da manhã desta quarta-feira e a família se nega a fazer o enterro do preso que foi encontrado morto há três dias em uma cela no presídio Barra da Grota, em Araguaína. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o laudo de exame cadavérico foi feito ainda no domingo e apontou lesões no pescoço compatíveis com enforcamento. O documento indicou que não havia sinais de agressão e, de acordo com os peritos do IML, foi concluído ainda que a morte foi causada por asfixia mecânica devido à constrição do pescoço com características da modalidade enforcamento. O corpo está sendo velado na casa da família desde que chegou a Palmas na madrugada de segunda-feira, há mais de 48 horas. E o enterro estava previsto para ocorrer às 10 horas da manhã de ontem. Mas como o IML não fez um novo exame no corpo, a defesa entrou novamente na justiça, alegando agora o descumprimento da decisão judicial. Os advogados da família pediram que um perito seja nomeado para refazer o exame no corpo do detento e que a multa pelo não cumprimento da decisão, que era de R$ 30 mil, seja aumentada para R$ 100 mil por dia, para ser revertida em favor da autora da ação, a mãe de Carlos Augusto. Em uma nova manifestação, o juiz plantonista, que havia dado a liminar para o novo exame, encaminhou o caso para o juiz titular, que deverá assumir o caso. E ainda não há uma nova decisão. A TVN segue acompanhando a situação e trará novas atualizações do desdobramento desse caso.